Qual que é o método mais lucrativo que você tem e que você também gosta de trabalhar, não necessariamente precisa ser o mais lucrativo, mas qual que é o método que está pagando agora o aluguel em dia e que eu sei que agora você não está falhando um, seu barriga não está mais nem vindo, agora você está mandando um pix, né? Qual que é o método aí, Madruguinha? Bom, Fabinho, eu gosto de trabalhar muito em três mercados aí na nossa querida Betfair, que é o mercado de over HT, over 05 HT, né? Passar pelo menos um gol no primeiro tempo, que tem me dado bastante rentabilidade aí. E também o over 1,5, inclusive tive um mentor muito bom aí, conhecido como Fábio Vinícius, né? E o over 1,5 nessa trajetória me ajudou muito, principalmente aí na MLS, na Bundesliga, né? Que a gente tem um índice muito grande aí de over 1,5, over 2,5, Bundes 1, Bundesliga 2, que é um mercado que vocês deveriam olhar com bastante carinho aqui para quem está nos assistindo. E gosto também do mercado de probabilidade, né? Então, agora se falar um método que me ajudou a crescer, me ajudou realmente a conseguir ser consistente e pagar meus aluguéis em dia, é o lei, né? Na equipe que está perdendo. Então, ali, um lei baixo, né? Eu considero como um lei baixo. Então, assim, o time tomou um gol, né? E eu já estava ali pensando em pegar um lei nesse time, mas, por incrível que pareça, ele tomou um gol. Ficou até mais fácil ali para conseguir trabalhar com essa odd mais baixa. Então, assim, já era algo que eu queria pegar e tomou um gol ali numa fatalidade, né? O time favorito acaba tomando um gol, ou seja, o lei abaixa no time visitante, que é onde você pretendia trabalhar no caso, onde eu já pretendia trabalhar. Então, com esse gol do visitante, acabou ali me abrindo muitos espaços ali para trabalhar um lei na zebra, né? Então, foi um método que me ajudou bastante e vem me ajudando cada vez mais. Ah, bacana. Então, basicamente, você pega o lei na zebra, que às vezes, né? O lei ali no underdog está um pouquinho mais alto, né? Uma odd 4, então ele faz o golzinho, aquela odd abaixa, você tenta pegar o golzinho ali do favorito, né? Mas fala aí onde a galera pode se encontrar. Ô, Favão, primeiramente, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Uma fera, uma pessoa que me ajudou muito, vem me ajudando. Só não me ajuda muito a pagar o aluguel, mas isso é outro assunto, enfim. Mas temos o canal no YouTube, né? Madruga Trade Esportivo, vou deixar o link aqui embaixo. Temos o Instagram também, Madruga Trade Esportivo. Então, seguem lá, pessoal, dê essa força para a gente, para a gente conseguir construir um futuro bacana e crescer junto, né? Como eu falei, é um mercado bom, um mercado que a intenção é todos crescerem. E a minha intenção, claramente, é sempre ajudar todos a pagar o aluguel. E é isso, né, Favé? É difícil no começo, é sempre frustrante, né? Às vezes você pensa em parar, às vezes você pensa ali em desistir. Mas, ao longo do tempo, uma coisa que mais me motivou, uma coisa que mais me incentivou e que eu aprendi, né? De uma forma positiva, apanhei muito, mas aprendi e conseguiu fazer eu crescer, foi ficar de fora do mercado, né? Eu aprendi hoje a ter paciência de assistir o jogo, olhar, analisar, antes de fazer qualquer entrada. Então, hoje, o que me ajudou bastante foi ter essa paciência de ficar de fora do mercado e esperar ali, com certeza, uma boa oportunidade para entrar e fazer ali a nossa entrada e conseguir o nosso green. Beleza, meus consagrados? Dá seu tchau aí, Madruguinha. Lembrando, né, Favinho? Deus ajuda quem segue o Madruga. Isso mesmo. Então, sigam o Madruga e vamos fazer dinheiro, galera. Então, sigam aí o Madruguinha, galera. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.